Patrícia Piaça, já me ouve então, ela que está no UGOL. Patrícia, antes de tudo, quero te dar as boas-vindas novamente, depois da licença maternidade, estar de volta aqui no Jornalismo da Record. Mas vamos lá, o assunto é sério agora, né, porque o rapaz ainda está internado aí no UGOL. Nós mostramos a reportagem agora há pouco e me parece que você está ao lado da mãe dele, é isso? Bom dia. Exatamente, Marcelo, obrigada pelas boas-vindas, é um prazer estar de volta também. Bem, estou aqui ao lado da mãe dele, né, desse adolescente de 17 anos de idade. E a notícia é boa, viu, Marcelo? É melhor aí do que a gente já esperava. Ele deixou a UTI no final de semana e ela vai dar detalhes aqui, ela que estava com ele até agora há pouco, de como esse jovem está, né? Ele que foi agredido durante uma briga de torcedores no setor Dona Iris 2, lá entre idade, na sexta-feira à noite. Bom dia pra senhora, ela não quer ser identificada, Marcelo, a gente vai respeitar, né? Como que hoje o seu filho está? Conta pra gente. Bom dia, ele está bem, está se recuperando. Ontem ele conseguiu se alimentar, essa noite ele dormiu sem dor. Na medida do possível ele está se recuperando bem. Ela estava me dizendo, Marcelo, que viu o vídeo ali por acaso, ela não queria ver o vídeo, né, as imagens ali das agressões. Praticamente todas foram na região da cabeça. Ele está com algum coágulo, alguma sequela? O que os médicos disseram? Ele está com um coágulo na cabeça, está um trincado no crânio, os dois olhos dele estão roxos, né? Vai uma equipe de cirurgião avaliar esse caso, mas ele está consciente, ele não dá conta de falar direito, mas algumas palavras saem, ele tenta se comunicar com as enfermeiras, com todo mundo. Alguma coisa sai, muita coisa não, mas a alimentação dele não foi por canudim, não foi pela boca mesmo, comida pastosa, né? Ele não quer usar fralda. Ele está consciente, graças a Deus. Você me disse, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, que na sexta-feira, quando soube da notícia, seu coração apertou. Chegou a imaginar o pior. Como que é hoje ver ele fora da UTI? Como que está seu coração de maior? Está muito bem, né, mas ainda está um pouco apertado, porque ver seu filho, que sempre trabalhou, teve um erro muito grande que se envolver desse jeito, que eu tenho consciência que ele errou e muito, em ter se envolvido desse jeito, né, não é porque ele está machucado que eu vou colocar ele como santo. Não, ele errou, mas ele é um adolescente que estuda, trabalha, ele trabalha no supermercado Raissol, menor aprendiz, né, Ele é uma pessoa querida por todo mundo, que todo mundo está se sensibilizando, tanto é que tem, os amigos deles estão fazendo rifa no colégio para poder estar ajudando ele, né. É complicado. Eu tento não chorar na frente dele, porque quando eu choro, ele chora também, aí ele quer que eu abraço, aí ele fala que eu deito em cima dele, aí fala, nenê, não chora, é muito... Patrícia. É muito difícil. E eu queria fazer um pedido por essas torcidas organizadas, do Goiás, do Atlético, do Vila, gente, o jogador não está nem aí por vocês, não está nem aí, pensa na mãe de vocês. Eu sei que o meu filho errou, mas está doendo muito ver ele, nenhuma mãe gosta de ver ele naquela situação. Seu filho que foi ativo, não dá conta de falar, todo roxo, é muito dolorido. Então, pensa na mãe de vocês. E outra coisa, eu sei que ele errou, mas para de ficar postando o vídeo dele no chão, falando como troféu, que ele merecia. Eu sei que ele errou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou sofrendo muito, os irmãos dele estão sofrendo, é dói demais ver ele ali naquela situação. Então, pelo amor de Deus, quando vocês for fazer alguma coisa, pensa na sua mãe, na mãe da outra pessoa, é dói demais. Eu não tenho nem palavra para descrever o que eu estou sentindo de ver meu filho naquela situação. Aqui, Marcela, é uma mãe de quatro filhos, ela cuida sozinha deles, o mais velho, de 17 anos, que está internado aqui, era o apoio dela também, que já ganhava um dinheirinho ali como menor aprendiz, e a gente vê esse sofrimento de toda a família. O Marcelo tem uma pergunta do estúdio também, pode fazer, Marcelo. Eu ia falar, Patrícia, justamente sobre essa questão das torcidas organizadas, porque ele estava deitado ali com o uniforme de uma organizada do Vila Nova, e eu queria saber até mais da mãe, se ela já conversou com ele algumas vezes, para, enfim, vai torcer, mas não se envolve com organizadas, se ela já orientou o filho com relação a isso, como é que ela conversa, o que ela fala com ele sobre essa situação? O Marcelo quer saber o seguinte, até para servir de alerta para outros pais, ele já tinha envolvimento com torcida organizada, foi algo que começou agora, você chegou a conversar com ele sobre isso, a alertar do perigo, como que foi isso dentro da sua casa? Não, ele começou agora, eu alertei, inclusive, essa roupa aqui, no começo do vídeo, ele está lá, ele não saiu de casa com ela, eu comecei a alertar por causa de vários casos que aconteceu por aí, eu falei, meu filho, torcida, só dá uma coisa, ou a cadeia, ou o cemitério, eu falei para ele, se a mãe tem estrutura para ver você morto, isso eu tive com ele, mas, infelizmente... Ele já tinha se envolvido em alguma briga antes por conta de torcida ou não? Que eu saiba, não. Aquelas pessoas, você sabe se eram conhecidas? Minha, não, ele fala que não conhecia, mas são pessoas da região, tanto é que a polícia foi muito eficiente, prendeu dois na mesma hora, no outro dia ela esteve aqui, prendeu, não sei se é mais dois ou mais um, que eu não quis entrar em detalhe, mas eles também entraram em contato comigo, falaram, ó, eu prendi, elas foram muito rápido. A gente agradece a sua participação, a gente fica na torcida pela recuperação do seu filho, né, Marcelo? A gente sabe ali, são adolescentes, tem essa empolgação com a torcida, né? Infelizmente, entrou nesse caminho que a gente sabe que é um caminho perigoso das torcidas organizadas que se envolvem aí, né, nesse tipo de confusão, e a gente torce pela recuperação dele, que hoje vai passar por uma nova avaliação, Marcelo. Obrigado, viu, Patrícia, vale o alerta aí com relação às torcidas organizadas, não dá pra gente generalizar, não dá pra gente criminalizar todos, mas é situação complicada.